Olá, eu sou o Kel. E eu sou o Laurio. A Lanzóquia ficou vesgo do nada na live. Vou viralizar o clipe. Como é que a pessoa fica vesgo do nada, né? Por quê? Ela ficou... Você fica vesgo do nada, né? É, eu não consigo ficar vesgo do nada. Ah, os caras ficam falando, ah, streamer tem uma vida difícil, né? Que não sei o quê, tá aqui, cara, tem nada. É muito difícil. A vida é boa demais, meu tio. Não aguenta 50 minutos nessa posição aí. Não mesmo. Acho que nem 10. Ninguém de máscara, é, mano. Zé Ruela, Zé Ruela. A gente viu. Meu, o Mickey bugou aqui, mas segue as imagens. É, bugou sim, né? O meu também bugou. O Mickey bugou às vezes também. Imagino o que o cara falou ali que o Mickey bugou. É, o meu bugou às vezes também, mano. Ele come e dirige. Alguém é escorregou. Ai, é, gosta disso do carro, hein? Quem comprou uma amestade? Como que ele consegue? Fazendo as duas coisas muito mal. Estamos vendo. Valeu, Fran. É, tem um vindo atrás de C já. Não, esse joguinho... GTA? GTA, né? Tem um tempo que a mão... Galera, quase só tá jogando só o RP. Mas é essa. A gente quase não vê mesmo. Mano, olha como isso é. Oh! Poxa! Você morreu? Nada! Que que você fez? Não, tipo, muito longe de ser culpa dele. Ó, fazendo missão do The Story de GTA, galera. Não joga mais. Sério? Não, tipo, muito longe de ser culpa dele. Vixe, vinte e... Cara, eu tenho ou é vinte e três ou é vinte e quatro. Não vou lembrar agora. Sério? Mas é um dos dois. Você é bem ou é uma pessoa bem liberta de padrões? Você sabia que o dia vinte e cinco desse mês comemora o Dia dos Ocultos Anônimos? Eu sou um deles. Me veja Feliz Oculto Day, por favor. Mano, Feliz Oculto Day, mano. Ah! Essa é a hora que eu falei, velho. Véi, essa é a hora que eu falei. É, ótimo. É toda hora, velho. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá. De novo. Uma hora eu vou ter que aprender, senão... Tá. Gente, alguém clipe isso, por favor, velho. É a preocupação. A preocupação. A preocupação. O que é que passou? Ih, ó o rei. Essas cadeiras são muito pesadas. Ai, ai. Ui, ui. Gente, eu vou enfiar o microfone aqui na frente. Nossa, você ficou meio estranho. Eu vou deixar o microfone aqui na frente. Vou enfiar o microfone aqui na frente. Cadê a mulher? Você trouxe alguma coisa? O que foi isso, velho? Achou! Isso é jogar... Gaticfone. Tem que lutar aí. Manda um salve pra galera de Araraquara. Kikuzinho lindo branco. Um salve, galera de Araraquara. Kikuzinho lindo branco. Não, não entendo ainda. O que é que pariu? Não, salve pra galera de Araraquara. Miga! Véi! Miga! Agora eu peguei. Miga! Meu Deus, sai fora! Aqui, ó. Quando vocês aprenderem... Aí fazer live assim também é de boa. Fácil. A tomar água assim, ó. Ó, sem... Vai morrer, velho. Sem molhar a cara, ó. Não canta, né? Não canta, né? Que pião que é pião, toma água assim, ó. Sem... Sem... Sem jogar água na cara. Tá, ó. Morreu. Eita porra. Puta merda. Foi mal, foi mal. Espera aí, é assim, ó. Ó. Ó, live pescando, que da hora! Que legal! Que massa! Mas eu só acho que vai aparecer um jacaré aí em qualquer momento. Eu tô tenso. Ó, mano, se eu tenho um anzol um pouquinho menor aqui... Ia ter lambarizada hoje, tá? Eita porra. Ai! Mano! Vou na natureza, dá risada natura, cara! Que legal, velho! Que massa, velho! Live fazendo, pescando, muito bom, velho! Isso! Tem que ter um plano de internet aí! Beleza! Ah! Ou mandar... O que? Ai, não explodiu. Alguém clima de novo. Zico. Olha lá, olha lá. Ah, neném. Eu falei que eu não queria que o Otter assistisse. Vamos lá. Escuta, escuta, escuta. Escuta o que vai passar. Ó. Ai, Pedro me pegou, Pedro. Ele vai comer algo. Parece que eu não queria que o Otter assistisse. Tadinho. 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 Tadinho, o moleque vazou. Bom, era o Anthony com medo e ficava olhando e não saia de perto. O moleque é muito esperto. E exatamente o Iron Nightmares? Eu falei a mesma coisa. Caraca, não tem nem Iron Nightmares 2. Meu Deus. Ahn. O que passou? É que no final da frase a sua voz escapa. Cara, era só uma pessoa falando, cara, abaixo. Cara, era só uma pessoa falando, cara, abaixo. Cara, era só uma pessoa falando, cara, abaixo. O que que tá falando? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, eu achei que era o Goulart falando primeiro daí. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que tá falando, cara? O que que tá falando, cara? Foi? Não, o Goulart imitando eu fazendo o Goulart é mais parecido fazendo o Goulart. Aí é parecido mesmo. Mano, mano. Tem duas pessoas fazendo o Goulart? Camaelzinho. Que isso? Fubizada, primeiro Fubizada. Muito obrigado pelos quatro meses. Fubi, Fubi. Verdadeiro Fubão. Muito obrigado mesmo pro Fubi. Eu vou até falar uma frase pra ele. Vamos lá, Fubi. Vamos ver a sua frase do Fubi, velho. Vamos ver. Encare a vida como um boquete. Não. Como um banquete. Encare a vida como um banquete. Ah, não, velho. E ela foi muito assim, ó. Meu Deus do céu, velho. É o que pode. Que lindo pra fazer. Opa. Boa tarde. Desculpa, gente. Ai, louco, no palavrão. Muito raro. Isso aqui. Esse palavrão. Eu tenho falado mais palavrão que eu ultimamente. Quanto faz isso aqui? Eu nego. Quanto faz isso aqui, ó? Quanto faz isso aqui. Quanto faz isso aqui? Quanto faz isso aqui? Quanto faz isso aqui? Isso aqui é água salgada. Não, tipo, você tem que estar virando sal assim, ó. Como se eu estivesse virando uma cachaça. Como assim? Ah, assim? Ah, agora eu entendi, Rulant. Agora eu entendi, meu Deus. Esse movimento era... A galera inventa os baits, mano. Ui! Então, como eu chamo eu? Ui! Gostei do grito. Ui! Planta faz isso? Planta faz isso? Planta faz isso? Que planta faz isso? Planta faz isso? Bravo. Mensagem de Sujin. Oi? Mando salve do Smurf. Salve do Smurf? Salve, Sujin. Tamo junto, amigão. Legal, legal. Massa demais! Muito! Viralizou o Clips, senhoras e senhores. O link está na descrição. Tem muitos outros vídeos legais lá, então... Indiquem mais! Indiquem mais! E até a próxima! Tchau!